Ora, boas pessoal! Sejam bem-vindos à vossa série favorita de cheaters! CSGO Overwatch! Bem, deem like e subs se quiserem continuar a apanhar cancro comigo e bora ver o cheater! Até agora ainda não achei nenhum caso que não esteja ninguém a cheitar, portanto eu não estou à espera de algo legítimo agora. Vamos ver como é que isto vai correr. Enfim, peguem nas vossas pipocas, preparem-se mentalmente... Enfim! Debo-te! Está agora este ser humano... Que engraçadinho... Ok... Está bem... Estes gajos está... O que é que é isto? Matou! Tu consegues voltar pela parede, o que por o amor de Deus matou pela parede sou autista, tu consegues o ver! Se vocês estão a cheitar, têm bote e wallets. Por que não usam logo isso? Tenham medo de levar ban. Já mataram um gajo varado pela parede da cara podre. Acabem logo, por favor, matem-no. O gajo morre. O gajo ainda morre. Ele está a quanto? 8-6! Ele está a FK. Este gajo está a 8-6 a cheitar. O gajo está a 8-6 a cheitar. Será que ele está a cheitar? O primeiro kill é que ele foi o Alex. Porque o gajo já estava a sair da porta, não o ouvia. Portanto, a partir daí, o Alex. Dei-lhe prefire, boa. Não o consegue matar com embot. Isso é se tiver embot. Então, como é que ele tenta matar? Ali, sabe o que é que ele não vai? Tipo, ok. Vai, pistola na mão, mira para a parede, mira para o chão. Não mira para o top, mira agora. Boa. Ele não vai mirar nenhum ângulo. Vai só mirar para a esquerda. Observem. Exato. Está em shift, homem. Tem. Pai. 3 ou 4 ângulos ali para mirar. Ainda dá TK para boa. Ok. Ele vai levar reporte por Griffin também, o homem. Ele tem uma faca de... Clickbait, pessoal. Já posso fazer um título clickbait. Conteúdo. Ok. O título deste vídeo vai ser... Enchei um cheater com uma faca de 100€. Estou a gostar. Isso aí era tão canceroso. Fecha o flashback. Fecha o flashback. Fecha o flashback. Fecha o flashback. Mas a Senna quer o quê? Dois vídeos de seguida com um gajo para encheitar com uma faca. Faz sentido, né? Muito sentido. Para quem não ouviu a faca, é pá... Ele matou. Espera, matou o quê? Não, não matou nada. Está a ver? Está a ver? Está a tentar matá-lo desde o início do jogo. Está a voltar. Para o trigo... Estão a sair... Aquilo deu um... Um, 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 mesmo, um. Memo... Memo, um, pôr na boca dele. Ah, e na boca... Ah, só, no focinho dele. Foda-se. É mesmo, merda. Ok, e no miros para o top meio e é quando sobes as escadas, não é preciso. Isso, tira uma anade para o meio... O que é que é que estou a fazer? O gajo pica um ângulo e amanade na mão. Depois... Tipo, ok. Isso. Boa. Ele está a vir, está a vir. Isso mesmo, putz. Mesmo assim. Ele está a quanto agora? 14,6. Deve ter ligado-os agora. Só pode. Deve que os ligar agora. Ah, vou voarar pela parede. Ah, é o F. Não vou voarar pela parede. Posso levar bom. Tu morres pelo, tu és horrível. Se morres para isso, tu és horrível. Olha, boa data. Isso. Ah, minha alma. Eu estava a levar tiros da direita. Ele tem um Alex e não se apercebe disso. Oh, por amor de Deus. O que é isto que eu estou a ver? Ok, isto é um Silver 2? Isso, mira para aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu estou a demorar deste gajo se quer acertar um único tiro sem ativar o embot dele às vezes. A maneira que ele não mete a faca na mão para andar quando sabe que a zona está segura. Este gajo no mínimo é Silver. No mínimo. Dos mínimos é Silver 1. No máximo. Eu digo que ele é Silver 2 já é generoso. Porque as gajas aqui deveriam ser no rank de... E para uma ban logo. O que é esta merda? Ele nem consegue mirar num gajo. Está... Pelo parede com o Alex. Parado. Isto é uma pesada, não é? Ele nem... O Alex mata um gajo. O Alex mata um gajas aqui. Não é? Não é que é? Não é... Não é que... Não é que é... Não é que eu acho que nós todos que estamos a ver isto sabemos que é que é aquilo var. A gigante de tiros, um tap. Quando acabarem este vídeo vão para a escola ou vão fazer o que vos apetece. Vai ser um espetáculo. Eu quero saber o que é que a Terra está a fazer. Não dá para usar o meu rato. O que é que estava de olhar para a faca a mirar para o chão. Está em shift. Tens o Alex. Mata-o. Tens o embot. Não te mata ninguém. Eu não entendo a ideia. Vocês são do Alex. Estarem em shift ou não estarem em shift é a mesma merda. Vocês estão a chitar. Já estão a fazer isto. O que este gajo está a fazer. É óbvio que vão levar a ban. O que é que o gajo não liga logo o embot. E mata-o. Não, o gajo é horrível. Tem embot e usa-o quando já apetece. É estúpido. É puramente estúpido. Quer dizer, o gajo já está a fazer merda. Em vez de... Olha, se eu vou levar a ban. Mas é... Olha, eu vou-lhe dar a força toda. Não, não. O gajo... Cheita. Gosta de pouco. Dizendo assim pouco. Enfim. Quem está a FK é o Weissberg, né? Acho que é. Provavelmente é o Weissberg. Ele vai pôr uma smoke para o varar pela smoke. Olha, sabem no Rainbow Six Siege, o Glass. Aquele gajo que veio pelas smokes. Yeah. Vamos ver um cosplay dele. Enfim. O nosso amigo Glass vai levar a report. Porque é pá. Ele é um Glass. Um main Glass. Pronto. Eu não sei se devia-lhe dar report. Porque claramente... O gajo só joga Rainbow Six. De Glass. Não há outra palavra para aquela merda. Enfim. Já tenho outro caso aqui. Eu já ia dizer que vou acabar o vídeo. Para... Para... Parar o vídeo, quero dizer. Para ir à procura de outro. Mas... Tenho aqui mais cancro. Vamos analisar mais cancro. Quem sabe se vai... Ser igual isto. Ok. Vai ser... Dá-se dois de novo? Dá-se dois de novo. Fiz. Vamos ver o Homem. Se for o mesmo caso... É sério. Se for o mesmo caso, duas vezes de seguida, Jesus. Vai ser a primeira vez que alguma vez vi isso. Vai acontecer alguém. Não, não é o mesmo gajo. Aham. Vamos ver. Ok. Ele não picou o ângulo. Porquê? É como se ele soubesse a vão ali três gajos. Bite de faca na mão. Isso. Ele está a dar bait ao teammate. Ele sabe que está ali de pessoa. Não estou a confiar muito neste gajo. A movimentação deste gajo está a ser bueda estranha. Porquê? Ele está-se a esconder para a parede quando sabe exatamente quando os outros estão a ouvir. Está que eles vão a correr, não é? Mas antes disso estava a dar bait ao teammate dele. Ele iria picar se eu estar a ouvir. Enfim. Isso está a ser muito estranho. Mas até agora parece que está legítimo. Hã... Ta tipo... ... sabe fazer uma... ... não! Hã... Hã... Tens uma AK. Ok... Ah... Hã... O gajo que não sabe fazer uma smoke ultrabásica no Dust2. O gajo que não sabe fazer uma smoke ultrabásica no Dust2. Sabe ter um conhecimento de jogo de um jogador que é... Vá a capa. A capa 2. Mais ou menos isso. Este é um conhecimento que se aprende nesses rancos. Ele pre-fire pela parede. Eu juro que não o vi a correr. Posso estar enganado. Ele não sabe quem é que vai mirar se o gajo está atrás dele. Ou se é o outro. Ok. Eu não entendi porque é que ele quis assustar a mira para a direita sem estar a ver o jogador. Ele mirou tipo no pé. Posso ir para a direita sem parar. Confirte-se o gajo na parede. Estava a checkar o angulo. Ele vai disparar. E apretar a chitar. O gajo que está cravado no angulo é ver-lo passar. Tá, tá, agindo depois. Até agora tudo o que eu disse, tem-se confirmado que ele está de Olex. A movimentação dele é o mais tranquilo. E agora dá mesmo para verificar se ele está de Olex. Tirando esta jogada, agora dá mesmo para ver, porque ele está num V3. Quando ele está num V3, ele vai saber exatamente a posição de todos os jogadores. Vem, já está ali a entrar em prefeia. Mira no boneco. Já vi o cano, mas antes disso já estava a mirar até o ciclo de comer. Ai, Jesus, que as mal. Ai, Jesus. Eu nem com medo disso. Eu nem com medo disso. Desenvolvido. Ok, eles estão a perder. O suspeito está 17x15. Encontrei dois jogos de seguida em cujos não sabem cheatar. E o cara está num Rank. Aposto que o cara está num Rank bom. Eu falo que aquele cara fez foi... Nunca vi, a sério, eu acho que nunca tinha visto que ele faz. Tu estás moleques, tu não consegues botar combo Vira má, eu tento o disparar pela parede Olha Eu estava a ouvi-lo Estava a mirar-lo pela parede O cara já ouviu pelo som agora Pelo som de mirar Já sabe que ele está ali em cima Já sabe que ele está a avançar Já sabe que está ali em cima Este é o tipo de gente que não leva ban Porque eles tentam esconder os Wallex Mas não os conseguem esconder Mas este tipo de gente não leva ban Porque não estão a chitar a cara poder Não estão a levar a gás por paredes constantemente Ele não sabe fazer esta smoke Ele não sabe Ele tem que estar mais encostado Quer dizer, mais atrás Tem que acertar a smoke Mais à frente para a smoke ir para trás Porque apenas está a tapar a sua visão Está-se a virar mas a flash não vai cair nele Ele sabe disso, ele tem um Wallex Ele tem um rastro que deixa a haver tipo Governadas dos inimigos e isso Isso, já sabe que ele está ali Está bem alto pela parede da periferia Boa Andam homem Ele sabe que já está no CT Este tiro aqui é normal Ok Ele sabe que está no CT escondido Mas o CT está morto On shot Estou tão morto por CT Estão morto por CT Ai, isso me fugiu de uma vida Ah, pensava que eu ia morrer Varei a death shot pela smoke Uma cena que eu não entendo Ok, ele tem o Alex Deu para ver isto Porquê que ele não consegue varar as portas do Mide O gajo não precisaria só de meter a mira e dar um tiro normal. Ok, ele morre pela smoke. Tenta varar um gajo e morre. Ok, ele tentou varar um gajo pela smoke e morreu. Eu o buguei. Eu puse o otherdex external assim, não sei porque, eu não devia ter posto. Enfim, ele também já está a chitar, portanto é indiferente do que eu vou reportá-lo pelo quê. Enfim, é a mesma merda. Espero que tenham gostado, até ao próximo vídeo e tchau.